Você é fã da Infância de Romeu e Julieta e tem o sonho de conhecer o elenco da novela, pois saiba que agora esse sonho pode se tornar real. Porém, contudo, todavia, calma que não é tão simples assim. Pra quem não sabe, o SBT abriu um concurso lá no Instagram deles, que vai ser válido até o dia 10 de janeiro, concorrendo a uma vaga pra você participar de um tour pela emissora e ainda conhecer o elenco da novela A Infância de Romeu e Julieta no dia 20 de janeiro de 2024, é bom deixar bem claro isso. Porém, olha só as regras pra participar desse concurso. Primeiro que todo deslocamento vai ser feito por conta da pessoa. Segundo que se você tiver menos de 18 anos, vai precisar de um adulto acompanhando, isso é meio óbvio, né? E em terceiro lugar, que as fotos serão tiradas com o elenco disponível no dia. Então, se algum ator tiver faltado, lógico que você não vai tirar foto com ele. Mas eu acho assim, né? Vamos lá. Isso aí tá meio bagunçado. Vamos ser sinceros. Primeiro, essa questão do deslocamento. O SBT deveria ser mais claro e dizer, olha gente, a gente tá fazendo esse concurso aqui, mas vai ser válido apenas pro povo de São Paulo. Seja sincero, seja verdadeiro. Eu acho que eles não quiseram assumir isso. Eu sabia que as pessoas iam criticar e a dizer, ah, mas só porque o povo de São Paulo, eu moro em tal estado e tal. Então eles estão querendo criar uma ilusão que esse concurso é feito pra todo mundo. Mas a gente sabe que não é. Tem tanta gente de tantos estados, lógico, o Brasil todo que assiste a novela, né? E não vai poder ir se ganhar. Quem é que vai bancar uma viagem de avião, fora hospedagem, alimentação, pra outro estado assim do nada? E em tão pouco tempo, né? Tipo, eles anunciaram isso aqui esse mês, já pra esse mês, né? Se fosse daqui a um mês, dois meses, que desse tempo da pessoa se programar. Mas ninguém vai conseguir comprar uma viagem de avião, caso ganhe o concurso, né? Porque a pessoa nem sabe se vai ter ganhado ainda. Vai até o dia 10. A viagem já é pro dia 20? Quando é que eles vão anunciar isso? Também não sei a data que eles vão anunciar. Mas é tudo muito rápido. Então em tão pouco tempo assim, menos de... Tipo, eu acho que eles devem anunciar já faltando dois dias, três dias, sei lá, pro dia do negócio lá, né? Enfim, né? Dez dias ainda assim é muito pouco tempo. Pessoa poder comprar viagem e tal. E quem é que vai fazer isso só se for filho de rico? Agora, se for filho de rico, a pessoa não precisa nem de um concurso pra ir pro SBT tirar foto com os atores, né? A pessoa vai porque já é rico, né? Por favor, ninguém... Ninguém, ninguém, né? Ninguém vai ter condição de pagar uma viagem de avião assim pra ir pra outro estado. É muito caro. Então, seja sincero, esse concurso não é pro Brasil todo. É só pra quem mora em São Paulo ou região. Ou algum lugar perto. Não é pro Brasil todo. Eu acho que eles só não tiveram a cara de pau de assumir isso porque sabia que ia ter muitos comentários criticando dizendo não, é pra ser pro Brasil todo. Aí querem passar essa ideia. Todo mundo tá concorrendo, mas não tá. E eu pergunto, imagina se uma criança de outro estado ganha e aí o pai vai chegar pra ela e vai dizer o quê? Ah, filho, a gente não vai poder ir não porque é outro estado, eu não tenho como pagar. SBT, cês tão precisando de dinheiro, é? A gente faz um Pix aqui pra ajudar vocês. Porque não é possível que uma emissora dessas não consiga bancar a viagem de uma pessoa porque tá dando a entender que vai ser só uma pessoa que vai ganhar. Não tá dizendo que vão ser dois, dez, vinte ganhadores. Tá dando a entender que só um vai ganhar. Então cês não podem bancar uma pessoa. Essa coisa de que, ah, menor de idade, por favor, todo mundo sabe que o público-alvo da novela Infância de Romeo e Julieta são crianças. Então lógico que quem ganhar provavelmente vai ser criança e vai precisar de um adulto acompanhando, né? Cara, até se fosse eu, eu não ia querer ir sozinho? Quem é que vai pra outro estado se vai querer ir sozinho numa viagem? Ninguém, né? Então, não faz sentido, desculpa. Mas essa é a verdade, né? Dando a entender que você pode participar, que você tem chance de ganhar. É, você tem chance de ganhar. Agora, se você ganhar, você não vai poder ir. Porque pra bancar a viagem vai ser complicado, né? Só pra quem fora em São Paulo. Segundo lugar, menor de idade, isso é óbvio. E terceiro, esse terceiro também ficou meio estranho. Essa coisa de que, ah, você só vai tirar foto com quem tiver disponível no dia. Ou seja, vocês estão promovendo um concurso pra você ir pra emissora, pra você fazer um tour, conhecer a galera da novela, e pode ter atores que não vão estar lá. Que lógico, a pessoa não vai conhecer o elenco inteiro. Você não vai sair por lá tirando foto e falando com todos os atores. É óbvio que vão ter atores que não vão estar lá. Só que eles deveriam ser pelo menos mais claros e falar quem do elenco vai estar. Tipo, ó, vai estar fulaninho, fulaninho, sincroninho. Eu imagino que pelo menos os atores principais, né, as crianças e tal, devem estar. Ou não. Porque pode ser que eles digam, ah, mas eles estão em gravação. Deu a entender que esse concurso foi feito de última hora. O SBT chegou e disse, ah, quer saber, a gente faz. É que eles não estão querendo bancar nada. Mas a emissora já tá lá. Então é só liberar a entrada e dizer, ó, vai chegar um menino aí que ganhou o concurso, libera a entrada dele, ele entra, a gente faz uma visita aqui de 10 minutos, tira foto com as duas pessoas, tchau e benção, tá pronto. A novela já tá meio fraca em questão de marketing, de audiência. Vocês têm a oportunidade agora de fazer um concurso que muitas crianças poderiam participar. Não dá essa moral, né, nas redes sociais. Todo mundo bem engajado. Imagina só, se a pessoa tivesse uma participação na novela. Não precisava nem falar nada, podia ser figurante. Mas dizer, não, ó, quem ganhar o concurso vai ter uma participação na figuração da novela, numa cena. Pode ser uma cena que as crianças estão lá na pracinha, aí a pessoa tá passando por trás e tal. Mas só de ter essa ideia, né, de caramba, eu participei da novela que eu sou fã, que eu assisto todo dia. Não é isso na cabeça de uma criança. Agora, imagina só, você participar de um concurso, ganha, mas não pode rir porque tem todo esse deslocamento. Eu já passei por isso algumas vezes recentemente, né. Eu ganhei a oportunidade de participar de um evento do YouTube. Não pude ir porque era em São Paulo. Também teve alguns outros estados, mas eu também não pude ir porque não teve no meu estado. Também ganhei a oportunidade de ir pra um evento lá na sede do TikTok, em São Paulo. que também não pude ir. Ganhei ingressos pra CCXP, meu sonho ir. Nunca fui. Também não pude ir porque o ingresso era só pra mim. Eu ia ter que pagar avião, hospedagem, alimentação, tudo isso. Chegar lá no evento não é de graça. Você vai querer comprar as coisas, vai querer gastar. Eu não vou pra outro estado pra um evento sozinho. Então eu ia precisar de um acompanhante. Esse acompanhante também ia ter que ter ingressos. Não ia ter ingresso pra ele. Ia ter que pagar. Ia ter que pagar hospedagem. Ia ter que pagar viagem. Tudo isso. Ia sair muito mais caro do que só o ingresso. Só o ingresso acaba sendo muito pouco. Pra quem mora perto, pra quem tem condição, aí sim. Agora, pra gente que mora longe, é mais difícil. E nesse concurso do SBT, sabendo que a grande maioria que vai participar são crianças, não todo mundo, logicamente, tem um público mais velho que assiste, mas a gente sabe que a grande maioria, tipo 80% de chances, são crianças que vão participar disso aí. Mesmo se não for criança, se for adolescente, ainda assim é menor de idade. Então, pra mim, não fez sentido nenhum esse concurso. Aquela coisa, né? A pessoa ajuda, mas não ajuda. Tipo... Que bom, né? Que legal. Grande oportunidade. Tá valendo mais você participar de caravana, de programa. É, bem melhor. Você vai, pega a caravana, chega lá tranquilinho, vai pros programas, ainda tem chance de tirar foto, de conhecer vários famosos. Tem mais chance do que um concurso desse. Que concurso fraco, hein? Na época do Carrossel, chiquititas também tiveram concursos melhores. Agora, esse aí, eu achei preguiçoso, vô. SBT, vocês não estão podendo bancar uma viagem de avião pro povo do Brasil todo, vô. Uma novela nacional. Aí vocês estão querendo só o público de São Paulo. Só o público de São Paulo que importa. Vocês não querem bancar nada. Ah, depois disso que eu sou chato, hein? Mas é isso, galera. Essa foi a minha opinião sobre esse tal concurso do SBT pra conhecer o elenco da infância de Rumi e Julieta. Mas eu espero que dê certo, né? Que quem ganhe aproveite essa viagem, que valha realmente a pena, que não seja uma coisa corrida, que a pessoa possa tirar foto de todo mundo, tranquilo, seja feito algo legal. Pelo menos isso. E se, por um acaso, o campeão, o vencedor ou a vencedora for meu seguidor, comenta aí como é que foi esse concurso que eu tô curioso pra saber. Não sei se eles vão mostrar nas redes sociais. Ganhador, eu acho que sim, né? Mas, enfim. Se alguém ganhar aí, comenta como foi. E vocês vão participar? Já estão participando? Participaram? Não participaram? Quem vocês gostariam de conhecer se vocês fossem? Eu queria conhecer quem da novela ou quem do SBT. Vocês gostariam de conhecer? Comentem aí que eu quero só ver e a gente se vê na próxima.